Maurício Cortês, sete dias de falecimento. Neide Pereira de Oliveira, quinta dias de falecimento. Nocine dos Santos de Peira, um ano de falecimento. Gil de Beto Pereira de André, Manoel da Silva, Ana Maria Soares da Silva e Camila, Manoel Rodrigo dos Santos e Camila, Antônio Manoel da Silva e Camila, Júnior Rodrigo dos Santos e Camila, Francisco Idafúcio Vieira, João Roberto de Lima e Camila, Maria Henrique de Munda e Camila, e João Rodrigues da Silva e Camila. Missa em ação de graças, pelo aniversário de Micaela nasceu no sul, Pelo aniversário de Wendel Ferreira, a Nossa Senhora Paisina, com uma graça alcançada, a Jesus do Santíssimo Satanás, a Jesus misericordioso e a São Bonquinha, com graças alcançadas. Somos hoje convidados a ter os olhos bem abertos e os ouvintes bem acusados para perceber os sinais do Reino de Deus. Para não sermos surpreendidos pelos acontecimentos, é necessário estar sempre alertas. Jesus se revela com a Assembleia reunida e também as situações do dia a dia. Na processão de entrada, receberemos a imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, que, como a Mãe Negra, ameaçou a todos os seus filhos em preparação ao dia da consciência negra. Iniciemos nossa salvação. Mãe Negra Amém. 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 Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glorifiquemos a Deus com um louvor. Glória a Deus a você, faça a terra ao seu amado. Amém. Glória a Deus a você, que faz ao seu amado. Glória a Deus a você, adoramos de Deus. Amém. Glória a Deus a você, que faz ao seu amado. Glória a Deus a você, que faz ao seu amado. Senhor, nos desistimos, que chegue no mar. Glória a Deus a você, que nos abandos, que nos abandos, que nos abandos, glória a Deus a você, que faz ao seu amado. Glória a Deus a você, Como nós o intercessor. A doce em nossos perdidos, A doce em nosso amor. Glória a Deus, A doce em nosso cabelo. Glória a Deus, A doce em nosso amor. Só que ensina o Senhor. Com o Espírito divino, Que Deus faz com o Espírito Senhor. Glória a Deus, A doce em nosso cabelo. Amém. Senhor nosso Deus, Fazer que a nossa alegria, Consiste em nos servir de todo o coração. Pois só teremos felicidade completa, Servindo a Vós, O Criador de todas as coisas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, Na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. Qual será o destino dos bons e dos maus. Os imunicados brilharão para sempre, Como as estrelas do firmamento. E todos os santificados por Cristo, Serão acolhidos pelo Pai. Ouçamos o Senhor através das leituras. O Criador de todas as 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 leituras. Brilharem com majestuas, com toda a eternidade Palavra do Senhor Guarda-me, ó Deus, por quem vós me refugiu Guarda-me, ó Deus, por quem vós me refugiu O Senhor só em mim era sem minha graça O destino está, Senhor, em Vossas mãos Tenho sempre um Senhor de meus olhos Por quem vós me refugiu Guarda-me, ó Deus, por quem vós me refugiu Diz por que meu coração está em festa Minha alma resumirá, já revirá E até o meu corpo, o meu corpo está tranquilo Minha alma resumirá, já revirá, já revirá Minha alma resumirá, já revirá, já revirá Minha alma resumirá, 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 já revirá Amém. Amém. Amém.